Você só precisa acreditar e lutar. Não importa se falam que você não está seguindo o caminho certo. Se é difícil, se seus sonhos são impossíveis de realizar, o que interessa mesmo é a sua determinação e resiliência. Se você acredita, não ceda as opiniões das outras pessoas nem se perca com dúvidas de quem não pretende que você chegue longe. Mantenha-se fiel aos seus princípios e lute com todas as forças. O caminho é sempre continuar. Seja forte e tenha coragem. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia. Amém.